Com a palavra, o próximo inscrito, o delegado Paulo Bilinski. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas. Os ataques terroristas expuseram a esquerda antissemita. Aqueles que ficavam gritando mais amor se deliciaram com o sangue de judeus e cidadãos de todo o mundo que foram assassinados pelo Hamas. O que vivemos nesse final de semana foi uma barbárie. Foi um ataque covarde e criminoso. Cadê o ministro dos Direitos Humanos? Cadê a imprensa chamando o Hamas do que ele realmente é? Um grupo terrorista. Terrorista para eles são as velhinhas na esplanada. Essa inversão de valores da esquerda ficou muito clara. Esse é o ponto que eu quero que todo mundo reflita. As máscaras cada vez mais elas têm caído. E nesse final de semana uma grande máscara em cima da mídia criminosa em cima do partido do amor veio ao chão. A esquerda é criminosa é antissemita é pró-terrorismo. A esquerda quer a morte. Ela estimula e comemora. E é isso que eles fizeram. Enquanto o ocidente buscava auxiliar as vítimas dos atentados terroristas a esquerda comemorava. Comemorava até silenciosamente e vocês vão saber de quem eu estou falando. De todos aqueles esquerdistas que não tiraram um segundo para pedir paz. Para pedir segurança. Para repudiar o terrorismo. Aquele que se omite deixa claro qual é a sua posição. a gente sabe qual é. O amor voltou comemorando o sangue de civis inocentes ficou claro para todo brasileiro quem é que está do lado certo da história. Muito obrigado.